Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, hein? Eu ouvi uma voz aqui. Que isso? Eu ouvi alguém andando ali atrás, ali. Meu Deus! O que é isso aqui? Um vagalume. Nossa, estou todo arrepiado aqui, bicho. Estou todo arrepiado. Salve, os Exus. Salve, Pombogira. Opa, salve. Ai, meu Deus do céu. Com todo o respeito que eu estou aqui, meu nome é Rodox. Salve as entidades. Eu estou todo arrepiado, cara. Estou todo arrepiadaço. Estou arrepiadaço. Fazia tempo que eu não ia meia-noite no cemitério sozinho, cara. Fazia muito tempo que eu não ia no cemitério sozinho. Salve as energias desse local. Se tiver algum espírito aqui, alguma entidade que queira entrar em contato comigo, fique à vontade. Venho em paz. Venho na luz. Sou mensageiro da luz e me comunico com os seres espirituais para juntos aprendermos sobre o que há além da vida, além da carne. Opa! Opa! Epa, 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 epa. Estou ouvindo passos aqui desse tempo todo. Vou tentar ligar o K2 aqui. Tem alguém aqui? Cachaça, cerveja, vela preta, velas vermelhas. Trabalho, né, pessoal? Oferenda. Vamos respeitar. Só quero saber se tem... Opa! Domingo com o Rodox. Pessoal, na investigação de hoje, mais um vídeo em cemitério. Um vídeo que eu fui sozinho fazer uma investigação. E foi sinistro. Consegui gravar o grito, o desespero de uma mulher que pediu ajuda ao que parece o que foi revelado na investigação. Essa mulher morreu num acidente de carro e estava ali vagando pelo cemitério. E eu consegui gravar um grito dela que é realmente assustador. Veja esse vídeo, coloque aqui nos comentários. Todo sábado e domingo, o melhor do canal Rodox. Principalmente para os novos inscritos ou para aqueles que ainda não tenham assistido esses vídeos que são incríveis lá de trás do início do canal. De segunda a sexta, vídeos inéditos. E eu conto com audiência de vocês. Já podem deixar na agenda aí. Não precisa nem deixar na agenda. Já sabe que todo dia, de segunda a sexta, às 14 horas, vídeo novo aqui no canal Rodox. Tá bom? Vamos assistir esse vídeo aí. Já deixe nos comentários. Se você assistiu, se lembra desse vídeo. E se você não assistiu, coloque aí também. Fala, Rodox, eu não tinha visto ainda. Estou vendo agora. E fala para mim o que você achou que eu vou dar o coraçãozinho para você depois. Tá bom? Muito obrigado, galera. Tenham todos um bom vídeo. Uma ótima experiência. O cemitério é realmente sempre muito assustador. É um ambiente misterioso. E foi muito legal. Muito bacana essa gravação. Espero que vocês gostem. Tá bom? Um beijo para vocês. Vamos lá. Vamos ver esse vídeo aí. Vamos ver o que vai dar. Vai. Olá. Alguém me ouve? Chegou alguém aqui, né? Tocou com a 2. Ah, arrepiadaço. Salve. Estou ouvindo você aí, hein? Estou ouvindo você aí. Quem está aí? Ó, ó. Opa. Ó. Está piscando aqui, cara. Está chegando. Está chegando. Tem espírito aqui, né? Tem espírito aqui? Ah, que barulho é esse? Ah, que barulho é esse? Tem alguém aqui? Tem alguém aí? Com a 2. Eu vou acionar duas vezes. Duas vezes. Que lugarzinho maluco, hein? Salve, salve, seres da luz. Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador espiritual paranormal independente. E visito lugares com histórico de assombração, anomalias espirituais, atividade paranormal, em busca de respostas sobre o que há além da vida. Hoje eu estou num cemitério sozinho, daqueles cabulosos. O pessoal escreveu dizendo, Rodox, estou com saudade de você indo a cemitérios sozinho, né? Vocês gostam de ver o Rodox sozinho, né? Esse cemitério é conhecido como o antigo cemitério do sanatório. Ele está abandonado, só que não, nem tanto. Ele é um cemitério onde as pessoas começaram a ser enterradas aqui em 1944, década de 40. Pessoas que eram portadoras de lepra. Sim, cemitério dos leprosos. Eles ficavam em tratamento numa colônia que tem aqui perto e quando faleciam, infelizmente, eram trazidos para cá. Todos que morreram de lepra nesta vila, vieram para cá. Quero que vocês tenham a mesma sensação que eu. Olá! Teve uma aproximação ali, mas naquele ponto. Olha lá, olha, 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 só foi eu falar. Chegou, chegou, chegou. Salve, salve. Salve, meu nome é Rodox. Eu venho em paz, tá? Venho em paz. Pode se aproximar. Pode se aproximar. Eu senti você aqui. Quer interagir comigo? Quer interagir comigo? Quem é você? Você está enterrado aqui? Você está enterrado aqui? Está vendo como esse aparelho interage? Ele consegue captar a sua frequência. Você, você que está aqui na minha frente, aqui, você tem uma frequência. Este aparelho, ele consegue captar a sua presença e ele é acionado. A telinha da GoPro, que está na minha mão aqui, fica apagando. Por isso que eu tenho que tocar aqui para acender de novo, para eu ver o monitor. Esse aparelho aqui consegue sentir a sua frequência, meu irmão. Minha irmã. Eu vim de longe para me comunicar com você. Tá? Não precisa ter medo. Eu sei que você existe. Que você está vivo, viva. Continua a existir. Deixe-me passar. Deixe-me passar. E venha em paz. Se quiser falar, pode falar à vontade. Acho que eu estou ouvindo gente conversar. Acho que minha cabeça também já está... Minha cabeça já está trabalhando com a loucura, né, cara? Vocês não fazem ideia, a sensação que é estar sozinho num cemitério, cara. Se algum espírito quiser aparecer para mim, a hora é agora. Quer aparecer para mim? Arrepiei, brother. Nossa. Epa. Quer aparecer para mim? Pode aparecer. Você consegue aparecer para mim? Olha só. Olha só. Você está me acompanhando, né? Pode me acompanhar. Se você estiver preso aqui, perdido... Tá? Eu sabia que eu ia encontrar espírito aqui. Eu sabia, cara. Se você estiver perdido aqui... Desesperado, desesperada... Não sei se você é homem ou mulher. Quer se comunicar comigo? Você está aqui embaixo, é? Você está se arrastando? Vamos... Vamos tentar uma comunicação aqui pelo aparelho. Deixe no verde se a resposta for... Se a resposta for... Não. Você deixa no verde. Se a resposta for sim... Você aciona a luz, tá? Você projeta a sua energia aqui nesse aparelho. Tá bom? Entendeu? Isso. Vermelho, hein? Vermelho. Ok. Você entendeu, né? Então deixa no verde agora. Eu vou fazer uma pergunta. Isso. Deixa no verde. Você é homem? Sim ou não? Se for sim, interaja com a luz. Se a resposta for não, deixa no verde. Você não é um homem. É uma mulher? Você é um espírito feminino? Se for uma mulher... Interaja com a luz. Pra eu entender que você é uma mulher. Eu vou te tratar como uma irmã. Não precisa ter medo. Converse comigo através desse aparelho. Você é uma mulher então, é isso? Minha irmã? Sumiu, cara. Tava aqui do meu lado, aqui, ó. Tava aqui. Foi até o vermelho. Foi até o vermelho. Olha lá, ó. Epa. Tá aqui atrás de mim. Acho que tá se escondendo da luz. Tá aqui, né? Você é uma mulher? É uma mulher, minha irmã? Você é uma mulher. Você tá enterrada aqui? Você foi enterrada aqui? Foi? É. Se a resposta for sim, interaja com a luz, tá? Se for não, deixa no verde. Isso. Deixa no verde. Vamos neutralizar. Você teve a doença da lepra? Você foi uma leprosa? Sim? Uau! Foi no vermelho. Tá ok. Tudo bem. Faz muito tempo que você foi... Você desencarnou? Passou pra outra dimensão? Deixa no verde. Vamos... Vamos... Isso. Vamos neutralizar. Vamos neutralizar. Neutralizou. Verde. Verde. Vamos neutralizar. Calma. Calma, calma. Calma. É, eu sei. Eu tô aqui. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Deixa no verde. Isso. Deixa no verde. Isso. Deixa no verde. No verde, verde. Isso. Verde. Calma. Não interaja. Calma. Eu sei. Eu sei. Não é fácil. Não é fácil. Isso. Deixa no verde. Faz muito tempo que você foi... Enterrada? Que você desencarnou? Você tem essa consciência de tempo? Década de 40, 50, 60? Faz muito tempo? Só responder. Se faz muito tempo, se você lembra... Se você tem essa consciência de tempo, agora você pode interagir com a luz. Não lembra, né? Não entende. Tá. Existem outros aqui com você? Existem outros aqui? Ok. Vocês precisam de ajuda? Precisam de ajuda pra sair daqui? Querem ir pra luz? Querem? Tá legal. Se vier um espírito de luz resgatar vocês... Vocês vão? Você que tá aqui interagindo comigo, você quer ir pra luz? Vai aceitar ajuda ou resgate? Vai? Tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, cara. Graças a Deus. Tá bom. Tá bom. Você é um espírito mesmo, né? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? É. Opa! 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 Pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, hein? Eu ouvi uma voz aqui. Que isso! Daqui a pouco, o hipercontato. Opa! Ave Maria. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Desejo paz a todos os irmãos. Quem tá perdido, que encontre o caminho. Quem está nas trevas, que encontre a luz. Quem está desesperado, que encontre a paz. O equilíbrio. A organização da consciência. Eu sou o Rodox. Mensageiro da luz. Vim falar pra vocês. Que não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Se tiver algum espírito aqui, quiser aparecer pra mim, fica à vontade. Só peço pra não me atacar. Não precisa me atacar. Venho com todo respeito. Com muito respeito. E sei o que estou fazendo. Mas adoraria que vocês aparecessem pra mim. E que minha câmera conseguisse registrar a vocês. Adoraria. E aí E aí E aí E aí Pessoal, esse cemitério fica bem afastado da cidade Aqui nós estamos livres de qualquer interferência externa, barulhos externos Tem uma rodovia, a rodovia está bem distante daqui, a gente pode até ouvir de fundo Mas aqui nós estamos tranquilos, livres de qualquer interferência de barulho Ou até mesmo interferência elétrica, corrente magnética para atrapalhar o K2 Então aqui está tranquilo, todas as manifestações que nós conseguirmos, a gente conseguir aqui com os aparelhos Serão bem confiáveis, e eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo voz aqui Olha a antiguidade, como é antigo isso aqui, cara Olha só Olá Tem alguém aí? Se tiver, apareça Muito difícil ter um vivo aqui, viu Oh O que é isso? Salve Olha, deixaram ali uma Uma panelinha vermelha O que será que é, né? Olha O K2, cara Onde vai aqui? Não sei, acho que já está me acompanhando Vai ser resgatada, minha irmã Você será resgatada, viu Sim, você será resgatada Hoje O túnel de luz irá se abrir para você Tenho certeza que a Mentora Sara está comigo nessa Certeza absoluta Pode me acompanhar Tá? Pode ficar do meu lado, não tem problema Pode me acompanhar Olha esse túmulo, cara Tem uma capelinha ali Aqui é onde as pessoas acendem vela, né Chamado de Velário, né Com certeza Aqui o K2 vai Olha lá Olha aqui Muita energia aqui Olha só Sente 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 só, pessoal Sente só Olha a energia desse local Achei que fosse uma Capelinha É um velário Tem alguém Vermelho, vermelho, vermelho Calma, calma, calma Não, calma Calma, calma Eu não vou Não vou fazer Baderna aqui Fique tranquilo Não, eu não vim para fazer isso Calma Não vim para fazer isso Não vim Tá? Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei da sua necessidade Eu já entendi Eu já entendi Tá bom? Tá chegando Tá? Tá chegando Tá chegando a tua hora Parece que tem umas covas abertas aqui Vocês querem ver? Tem umas covas abertas aqui Eu tenho certeza que vocês querem ver, né? Tá chegando a tua hora Tá chegando a tua hora Tá chegando a tua hora Nossa É, eu falei 2019 A última pessoa que foi enterrada aqui Porém Essa lápide aqui eu tô achando muito Muito nova Essas três aqui, ó Três Tá vendo? Tão bem novas Pra ser recente Mas Só tem número ali Só tem número Não tem identificação nenhuma A nossa amiga Tá me acompanhando Ela tá aqui Ela tá aqui Não esquece de mim Não esquece de mim Não vou esquecer de você, minha irmã Fique tranquilíssima Fique tranquila Eu não vou esquecer Você tá comigo Tá? Você tá comigo Você tá comigo Eu sei Eu tô com você também Eu tô com você Fique em paz Eu tô com você Eu vou parar ali na frente E vou fazer hipercontato Quero que vocês também ouçam Tamanho dessas urnas Pra ficar esperto aqui Pra não cair numa cova aberta, né? Olha o tamanho dessas urnas, cara Aqui tem nome Eu já não vou mostrar Eu já não vou mostrar Olha que diferente Esse túmulo Diferentão É, meus irmãos Este é o fim O corpo volta pra terra Tudo volta pra terra Tudo é da terra Tudo é da mãe Gaia Mãe Natureza Mãe Terra Tudo que é do plano físico, né? Que eu estou dizendo É uma pareidolia aqui, ó Embaixo da cruz Parece que tem um rosto É uma pareidolia Mas parece, hein? Tá vendo? Parece que tá me olhando Nossa, eu fiquei até arrepiado agora, cara Ó, parece um rosto De uma mulher De uma mulher cabelo preto, né? É uma pareidolia É uma mancha É uma mancha No concreto Pode ter dado essa impressão Essa mancha Não à toa, né? Pode ser Pode ter sido causada Por um fenômeno Mas o que eu tô vendo ali É uma mancha Não é uma aparição Não é nada É só uma mancha Que Coincidentemente Parece com o rosto De uma mulher Não consigo ver aqui Se é uma mulher Que tá enterrada aí Não dá pra ver Não tem nome Não tem identificação Nossa, dá uma olhada Tanto de Sei lá o que é isso Muito inseto Muito inseto na cruz A mulher A mulher tá aqui Sozinha Vamos ajudar Opa Vamos ajudar Você tá aqui? Você tá aqui, né? Aproxime-se de mim Aproxime-se de mim Evoco a presença De Sara Basto Salve, Sara Salve, Sara Hipercontato Te amo Te amo Falou, te amo Mentora Sara Salve, Sara Você tá no escuro Você tá no escuro, minha irmã Tá nas trevas Você acredita na sua salvação? Aleluia 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 Amém Amém Eu também acredito Opa 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 Opa, opa Olha só Opa Chegou, hein? Chegou Chegou Salve Travou Travou no vermelho Travou no vermelho Tá acontecendo alguma coisa Aqui, cara Salve 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 O caminho O caminho Mas é importante Você acreditar Se desapegar Entender que já não Pertence mais a este plano Pra seguir em frente Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Amém O que tem no seu caminho? Credo Horrível Deu um grito, cara Deu um grito, hein Calma, minha irmã Calma Encontre a luz, minha irmã Deu um grito, minha irmã Eu vou ver Eu vou ver Vamos subir Vamos subir Vamos subir Foi isso que falou Vamos subir Vamos, vamos subir Vamos pra luz Com amor Com amor Com amor Com amor Com amor É isso Com amor Com amor Com amor Viver no amor Aceita Jesus e vai Nova etapa Mostre a luz para ela, mentora Sara Nossa, passou um negócio aqui, cara Ele veio, veio vindo aqui Veio vindo, passou e veio pra cá O que foi isso? Eram dois fios brancos, cara Olha como eu estou arrepiado Será que vai mostrar? Que loucura, passou aqui Passou e veio pra cá Graças a Deus Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Já é mais de meia noite E eu preciso botar o pé na estrada novamente Porque são quatro horas de viagem E tamo junto, hein? Até a próxima Se assim Eles Lá em cima Permitirem Tchau I just wanna stay bad Stay mad Chip by my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that Stay back I'll be swinging art Till the hits Coming all caps I ain't gonna lay back Pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait That's all fat Give me one shot And I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'm sick of being cautious